Olá, graça e paz, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei, se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Te confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar pra sempre reinarás. Aleluia! Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar pra sempre reinarás. Aleluia! Vem, Jesus! Vem, Jesus! Vem, Jesus! Maranata, ora vem, Senhor Jesus! Vem, Jesus! Vem, Jesus! Maranata, ora vem, Senhor Jesus! Vem, Jesus! Vem, Jesus! Maranata, ora vem, Senhor Jesus! Maranata, ora vem, Senhor Jesus! Paraná. Música 於is utí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto